Meu querido Rafael do Mareschi, tudo bem? Tô muito feliz em estar aqui com todo mundo. Ser bela é maravilhoso. Consegui ser capturada por você. Chiquérrimo. Não pra uma passarela como essa. A roupa que veste a gente, a gente que veste a roupa. E pensando nisso, você fez isso.